O que é o Estado da Cidade? O que é o Estado da Cidade? Discussões importantes, tomamos conhecimento de projetos importantes de VIEMA, nos foram feitas importantes reivindicações e agora vamos dar andamento ao nosso trabalho. Uma dessas reivindicações foi do vereador e advogado, Dr. Naur, ele que pediu para você, principalmente para o pessoal da Gleba Ouro Verde, Gleba Azul, ali naquela região. O vereador Naur nos fez reivindicações nessa área, para a área rural, também em relação à acessibilidade nas casas, ao atendimento de idosos, todas elas vão ser levadas em consideração no nosso trabalho. Qual que é a sua avaliação depois dessa reunião, principalmente em conversa com o Duta, que antecedente aí em janeiro também esteve no seu gabinete pedindo, fazendo reivindicações. E agora você aqui no município de VIEMA, qual que é a sua avaliação? Olha, em VIEMA é uma cidade que sempre me tratou com muito carinho, o governador possui também um carinho especial pela cidade e a gente com muita tranquilidade pode assumir um compromisso com a cidade, de continuar produzindo muitas casas em Mato Grosso do Sul e de forma especial em VIEMA. Principalmente que pode aí futuramente vir uma dupla, Renato, Câmara e Marum. Bom, na hora da política, na hora da política, na hora da eleição, a gente vai pedir voto. Temos aí o Renato, né, se posicionando como um forte candidato a deputado estadual e eu, como o meu projeto é ser candidato a deputado federal, serei candidato a federal, tenho certeza que nós vamos também ter um trabalho político importante juntos no Mato Grosso do Sul.